Veja, não é assim. Porém, a alegação das pessoas que isso não torna isso assim. É o que Deus disse e é prova que é a verdade. Examinai tudo, retende o bem. Agora, nós encontramos, agora, aqui há cerca de alguns meses, uma manhã, eu estava saindo de casa e uma visão veio, e eu desafio qualquer um aqui que tenha conhecido todos estes anos a dizer a qualquer hora que o Senhor alguma vez me deixou dizer assim desde o Senhor, sem que tenha acontecido. Quantos sabem que é a verdade e ergam a mão? Certo. Alguém poderia dizer o contrário? É verdade. Não preste nenhuma atenção no mensageiro. Olhe para a mensagem que é. Isso é o que é, está vendo? Não é isso. Não repare nesse pequeno... careca, você sabe, pessoa, porque é apenas um... é apenas um ser humano. E nós somos simplesmente todos iguais. Mas observe o que está acontecendo. Isso é o que declara. Eu fui levado... agora sei que as pessoas dizem todo tipo de coisas, e sabemos que muito não está certo. Eu não posso responder pelo que outro, qualquer homem, diga. Eu tenho de responder pelo que digo. Eu somente posso dizer se é verdade ou não. E eu... eu... eu sou o que tem de ser responsável por isso, não o que alguém diga. Eu não posso julgar ninguém. Eu não fui enviado a julgar, mas a pregar a mensagem. Note. Eu ia assistir a um... um trailer da igreja, e eu fui levado por alguém que eu não conseguia ver. Eu fui colocado sobre o que parecia uma plataforma. Eu ouvi a música mais suave que já ouvi. E olhei vindo, e um grupo de pequenas damas, mais ou menos, pareciam ser de, ó, uma idade em torno de 20, 18, 20. E todas elas tinham cabelo comprido, e estavam arrumadas em diferentes vestidos, vestidos típicos. E elas estavam marchando tão perfeitamente na cadência dessa música quanto possível. E elas vinham da minha esquerda, dando a volta desse lado, e eu as observava, e olhei então para ver quem estava falando comigo, e não consegui ver ninguém. Então ouvi um conjunto de rock'n'roll se aproximando. E quando olhei para meu lado direito, vindo desse lado, voltando, aqui vinham as igrejas do mundo. E algumas das, cada uma levando a sua bandeira, de onde elas eram. Coisas da mais suja aparência que já vi na vida. E quando a igreja americana se aproximou, era a mais horrível que já vi. O Pai Celestial é meu juiz. Elas estavam vestidas dessas saias branco-abareladas, como destas moças de boate, sem a parte de trás nelas, aqui em cima, segurando como um pedaço de papel de aparência cinza. E como dança havaiana, pintura, cabelo curto, cortado, fumando cigarros e requebrando-se enquanto caminhavam no ritmo do rock'n'roll. E eu disse, essa é a igreja dos Estados Unidos? E a voz disse, sim, é. E quando passaram, elas tinham de segurar isso assim e pôr o papel atrás de si. Quando passavam, eu comecei a chorar. Eu apenas pensei, todo o trabalho e tudo o que fiz e todo o trabalho que nós, ministros, juntos tivemos... Irmãos, eu não sei o quanto vocês creriam acerca destas visões, porém, é verdade para mim. Sempre ficou provado serem verdadeiras. Quando vi isso e sabendo o que estava acontecendo, meu coração quase partiu em mim. Que fiz? Como falhei nisso? Eu permaneci exatamente com essa palavra, Senhor. E como pude ter feito isto? Eu pensei, por que puder-se dar-me uma visão? Não faz muito tempo e me vi ali. E eu disse, bem, eles terão de ser julgados. Ele disse, o grupo de Paulo também. Eu disse, eu preguei a mesma palavra que ele. Os homens de negócios cristãos publicaram o artigo disto. E eu disse, por que? Por que isto seria assim? Eu vi esse grupo de prostitutas passando assim, todas vestidas dessa maneira, e foi dito, a igreja da Senhorita Estados Unidos da América. Eu quase desmaiei. Então, imediatamente, eu ouvi aquela música realmente suave, tocar novamente. E aqui veio aquela mesma noivinha passando novamente. Ele disse, isto é o que resulta, entretanto. E quando ela passou, ela era exatamente como era aquela no princípio, caminhando no ritmo da música da palavra de Deus, marchando. E quando vi isto, eu fiquei ali com ambas as mãos erguidas, chorando assim. Quando voltei a mim, eu estava de pé na minha varanda ali, olhando para o outro lado do campo. O quê? Ela tem de ser a mesma noiva, o mesmo tipo, formada do mesmo tipo de material de que ela era no princípio. Agora leia Malaquias 4 e veja se não é para nós termos uma mensagem nos últimos dias que irá converter o coração dos filhos de volta aos pais. De volta a mensagem pentecostal original, palavra por palavra. Irmãos, nós estamos aqui. Agora, esta igreja está para receber um sinal. Este é o último sinal. Nós verificamos aqui na escritura. Veja agora. Veja. As grandes dores e parto que estão havendo nesta era de Laodiceia está dando à luz. A igreja deles está nascendo novamente. Não, nunca haverá outra organização. Qualquer um sabe que toda vez que saiu uma mensagem, pergunte a estes historiadores. Depois que saiu uma mensagem, uma organização surgiu dela, oh, Alexandre Campbell e tudo mais, Martinho Lutero e tudo, fizeram uma organização dela. E comumente, uma mensagem somente avança por cerca de três anos, um reavivamento. Esta tem avançado por 15 anos e não veio nenhuma organização dela. Por quê? A casca foi a última. Nós estamos no fim. Está vendo as dores de parto? Está vendo o que há? Só um remanescente será trazido para fora. Só um remanescente será trazido para fora. E é por isso que estou clamando e forçando e instigando e pondo de lado todo o favor de homem na terra para encontrar favor com Deus e apenas movendo adiante em sua palavra. Ela está sofrendo. Isso é o que há. Ela vai dar à luz. Ela tem de fazer a sua escolha. A escritura está na parede. Nós vemos que a terra está a ponto de ir-se. Isso mesmo. E nós vemos a igreja. Ela está tão pobre. Ela está quase pronta para ir-se. E as dores de parto estão nisso tudo. Tanto no mundo quanto na igreja. E um novo mundo está a ponto de nascer e nascer uma nova igreja para ir a ele, para o milênio. Nós sabemos disso. Olha, Deus lhe dá e escute isso com atenção. Então, eu vou encerrar. Seu sinal final, sua mensagem final, seu sinal final, seu sinal final, seu sinal final é, ela tem de chegar às condições em que estava no princípio, o mundo, a igreja. Veja como ela estava no princípio, todos aqueles anos, sem, de Malaquias a Jesus, veja isso, todos os anos agora, veja isso, tudo lá no passado, a corrupção a que chegaram, veja a terra, como ela estava em cada período, como nos dias de Noé, assim por diante. Tem de estar na mesma espécie de tipo, e nós vemos isso, como aconteceu nos dias de Noé, nós vemos todas estas coisas justamente se assemelhando. Então, nós recebemos um sinal final. Em Lucas capítulo 17, versículo 28, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Porque como aconteceu em Sodoma, veja, agora, Jesus leu esta mesma Bíblia, o mesmo Gênesis que lemos, agora atentamente não fale em ver isto, a mesma Bíblia que lemos Jesus leu. E ele disse à sua igreja, olhai para trás e veja quando os dias de Sodoma retornam, pessoas pervertidas, homens perdendo seu natural. Vejam o homossexualismo, como está em alta através do mundo, hoje no jornal, recentemente, vocês precisavam ir ao meu escritório e ler cartas de mães, por seus rapazes. E o homossexualismo está em alta, eu acho, em 20 ou 30% na Califórnia, apenas durante o ano passado. Um grande grupo dos, até mesmo de pessoas do governo, provou-se serem homossexuais. Vocês homens do governo sabem disso. Sua revista, eu a leio. E nas diferentes coisas que tem acontecido, se vocês... E nas diferentes coisas que tem acontecido, sejam homossexuais. E nas diferentes coisas que tem acontecido, sejam homossexuais. E nas diferentes coisas que tem acontecido, é o homossexualismo está chegando, E nas diferentes coisas que tem acontecido, que, durante o ano passado, E nas diferentes coisas que tem acontecido, O que é o que é o que é? Se eu tenho o entendimento correto da Escritura, isso é exatamente o que Deus disse que aconteceria. O que fala a língua, ore também para que a possa interpretar. Isso é verdade. Eu lhes disse verdade. Então Deus está aqui confirmando isto. É a verdade. Isso é verdade. Agora vejam, qual foi essa última mensagem que Jesus disse? Como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora observem. Pouco antes do mundo gentio ser queimado. O fogo. Agora tentem entender. O que aconteceu? Houve um grupo de pessoas, membros de igrejas mornos, como Ló e seu grupo em Sodoma. Houve outro homem que já tinha saído dela. Ele não estava nela para começar. Esse era Abraão, aquele que tinha a promessa de um filho vindouro. Vocês entendem? Digam amém. Muito bem. E agora, pouco antes do clímax da destruição vir, Deus apareceu a Abraão em muitas formas. Porém, desta vez, ele apareceu como homem. Ele era homem. E ele subiu a Deus. Agora você diz, não era homem. Isto, 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 era Deus no homem. Abraão chamou Elohim. Era homem. E veja, ele se sentou com suas costas voltadas para a tenda e disse, onde está Sara, tua mulher? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, visitar-te, ei, por este tempo da vida, pois te fiz uma promessa. E Sara riu. E ele disse, por que se riu Sara? Está vendo? Agora, isso é o que estava acontecendo naquele dia. Apenas para mostrar o último sinal que Abraão viu, o grupo eleito tirado fora de Sodoma. Agora, não fale em entender esta parábola o que quer que você faça. O grupo que tinha sido tirado, que não estava em Sodoma para começar. Mas dois dos anjos desceram a Sodoma. E quando chegamos lá, nós encontramos Ló. E ele o encontrou numa condição desviada. Todos homossexuais e perversões. Vocês conhecem a história. Mas houve um que permaneceu com Abraão. Era Elohim. Eles pregaram a palavra lá embaixo. Pregaram a palavra o Sebo. E eles não puderam encontrar a porta. É isso que é hoje. Mas aquele que estava com o grupo que foi tirado, fez um milagre diante de Abraão para mostrar quem ele era. E esteve com Abraão. Ele disse, por que se riu Sara com respeito a este bebê? E Sara saiu e disse que não. E disse, todavia riste. E ele a teria matado bem ali se ela não fosse parte de Abraão. Assim Deus nos teria mortos se não fôssemos parte de Cristo. A misericórdia de Cristo toda nos mantém juntos, nós duvidadores e perversões na palavra. Mas note, note o que aconteceu. Jesus se volta agora e diz, como aconteceu nos dias de Ló, assim será no tempo do fim, quando o Filho do Homem começar a se manifestar. Está vendo? Filho do Homem sempre na Bíblia é um profeta. Está vendo? Ele vem no nome de três filhos. Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Está vendo? E ele pronunciou o seu nome Filho do Homem porque essa é a obra que ele fez de um profeta. Vidente. Ele disse, nos dias como aconteceu com Noé, quando o Filho do Homem começar a se manifestar, esse será o tempo do fim. Agora pensemos somente, só por um minuto. Nunca o mundo teve um mensageiro no mundo todo. Nós tivemos Phineas, Senches, Moody's, Phineas, Knox, Calvino, assim por diante, ao redor do mundo inteiro, mensageiros à igreja nestas dores de parto. Porém, jamais tivemos um homem saindo com uma mensagem internacional até este dia com seu nome terminado em H-A-M. A-B-R-A-A-A-T-I-U-O, o que é seis letras. A-B-R-A-A-T-I-U-O é sete letras. Nós temos um hoje chamado G-R-A-H-A-M. Seis letras. E seis é o número do mundo, dia da criação. Quando o mundo já teve um homem nele agora, pregando no cosmos, ali no mundo, ali chamando o povo a sair, arrependam-se, arrependam-se, pereçam ou saiam disto, até esta era. G-R-A-H-A-M. Veja o que ele está fazendo, pregando a palavra, cegando-os de fora, chamando, saiam, um mensageiro de Deus. Jesus disse que isso aconteceria exatamente quando o Filho do Homem se manifestasse. Agora isso, onde está isso? Ali fora, nas ordens da igreja, mundo. E eles começam a odiar o homem por isto. Porém, lembre-se, houve um grupo também, que era um grupo espiritual, o grupo de Jacó, não o grupo de Isaú. Houve um grupo de Jacó que estava esperando pelo Filho, que não estava naquela Babilônia, e eles receberam um mensageiro. Entendem? Abraão, A-B-R-A-A-A-T-I-U-O. Eles receberam um mensageiro. E esse mensageiro, o que foi a grande coisa notável que ele fez para mostrar que estava no tempo do fim? Ele discerniu os pensamentos que estavam na mente de Sara. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez cá, mostrando que o Espírito de Deus retornaria nesse pequeno grupo eleito no tempo do fim, e se manifestaria da mesma maneira. Dores de parto. Oh, irmão, por favor, tente entender. Esforce-se. Abra o coração só por um minuto. Olhe para Cristo. Esse mesmo Deus está bem aqui agora. Esse mesmo. Ele prometeu estas coisas, e se Ele as prometeu, Ele certamente é capaz de fazê-las. Inclinemos a cabeça só por um momento. Eu quero que vocês somente pensem, solenemente. Pai, está em Tuas mãos agora. Eu fiz tudo o que posso fazer. Eu rogo que Tu ajudes o povo a entender. A semente foi plantada. Derrama a água, o Espírito, sobre ela, Senhor, e rega-a para a Tua glória. Se errei, Senhor, não tive intenção. Eu rogo, Deus, que Tu interpretes isto certo ao coração deles, para que vejam e entendam. Concede isto, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo. Amém. O Senhor os abençoe. Eu os amo. Este Deus que pregou esta palavra, este Deus que é responsável por esta palavra, eu sou somente responsável por dizê-la. Ele é aquele que tem de verificá-la. Esse mesmo Deus está aqui. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto